Com um corte na cabeça, provocado por uma inchada, depois de um ataque de fúria do irmão, a senhora Thelma Simone dos Santos quis retirar a queixa, mas a delegada diz que o irmão vai ficar preso. Após consumir muita bebida alcoólica, Sinival dos Santos Amaral, de 33 anos, acertou a irmã com uma enxadada na cabeça. A mãe, tanto da vítima quanto do acusado, lamenta toda essa tragédia e diz que tem medo do filho. Meu filho virou muito agressivo, bateu na irmã dele, deixou a cabeça dela. Por quê? Por causa que ele estava muito bêbado. Aí fica agredindo a gente dentro de casa, fica querendo ameaçar, bateu o irmão dele. Eu tenho medo porque eu vivo doente, eu estou com problema de pressão alta. Há seis anos atrás, o acusado foi vingar a morte do pai e, segundo a família, acabou levando cinco pauladas na cabeça, o que provocou várias sequelas. Até hoje, ele usa remédio controlado. A vítima, Thelma Simone dos Santos, conta que vai dar mais uma chance ao irmão em consideração à mãe. Minha irmã foi conversar com ele lá e disse que não vai beber mais e vai parar, bora ver, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar ela soltar ele, aí deixa ele um dia soltar e ver qual é a reação dele. Aí qualquer coisa a gente retorna para cá de novo. No próximo bloco, vamos conversar com Dom Jesus, Bispo da Prelasia de Cametá. No próximo bloco, vamos lá.